Raquel mora em Senador Canedo e trabalha em Goiânia. Paga R$ 8,60 de tarifa por dia para ir e voltar para casa sem desviar o caminho. Pago R$ 4,30, venho para cá, desço aqui e pego ônibus aqui e vou para o meu serviço. Se precisar mudar a rota, tem que pagar? Tem. Mas agora, isso deve mudar. Várias autoridades, como o presidente da CMTC, a Companhia Metropolitana de Transportes Públicos, e da CDTC, Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo, e representantes do Estado e do Município discutiram hoje mudanças para o transporte. Estamos trazendo uma série de inovações e modernidade, dentro de um conceito novo chamado de mobilidade como serviço, que integra diversos modais de transportes, não só o transporte coletivo, mas também o City Bus 3.0, bicicletas, táxis e uma série de outros serviços que integram a mobilidade urbana. Essa reunião aconteceu aqui na sede da CMTC, no setor leste universitário, e foi a primeira, depois da aprovação da lei complementar, em 29 de dezembro do ano passado, que trata da reformulação do transporte coletivo na região metropolitana. E aqui ficou decidido que dá sete novidades. A primeira passa a valer no próximo dia 2 de abril, e a cada 30 dias, outras serão implantadas. Até 2025, nós teremos toda a renovação da frota, começando agora por 2022. Então, o passageiro vai ter, isso é um dos grandes pedidos, né, é a renovação da frota. Nós estamos falando do City Bus 3.0, essa conexão que faz com o sistema. Bilhete único, vai ser a primeira novidade, será válido por 2 horas e 30 minutos, e vai permitir a integração fora dos terminais. A ideia é reduzir o custo e o tempo gastos nas viagens. Cartão assinatura, passa a valer a partir do dia 2 de maio. O cartão assinatura, que é parecido com o Vale Transporte, já usado pelas empresas, os empregados vão pagar uma assinatura que é válida por 30 dias, e dá direito a até 8 embarques diários. O cartão família, que vai funcionar apenas nos finais de semana, por um único valor poderão viajar o titular e mais 4 pessoas cadastradas. Bilhete do dia, vai ser válido por um dia inteiro e permite integração fora dos terminais. Bilhete uma semana, vai permitir a integração fora dos terminais pelo período de uma semana. Cartão pós-pago, o passageiro vai pagar a passagem depois no cartão de crédito. Bilhete meia tarifa, vai ser válido nos trechos até 5 quilômetros. Ele vai custar a metade do valor da tarifa, R$ 2,15. Para quem já teve a oportunidade de utilizar esse serviço em outros municípios, você desafoga os terminais rodoviários. Ele pode fazer aquela conexão dele em qualquer lugar, isso diminui sensivelmente o tempo. Estudos iniciais apontam que a gente vai conseguir reduzir, em média, em até 50 minutos a viagem de determinados trechos. Então é importante que isso seja colocado. Isso já será aplicado no dia 2 de abril, ou seja, é uma data muito próxima. Muitas outras mudanças estão programadas para o transporte público da região metropolitana. Mudanças esperadas há anos por quem sofre diariamente para ir ao trabalho. Não pode nem pensar de aumentar, né? Porque é do jeito que está. Numa segunda fase, estão programadas também novas frotas de ônibus, o que agrada muito a Érica, que sofreu hoje para sair do terminal Vera Cruz com o filho Matheus, de 10 meses no braço. O eixo de manhã quebrou, aí a gente ficou esperando. Lá no Vera Cruz estava super lotado, esperando o outro eixo vir. E demora muito, muito demorado. Então se trocar tudo, vai ser uma boa? Vai, vai ser uma boa.